Olá, primeiro dia do primeiro mês de um novo ano. Obviamente, nós vamos conhecer este ano, momento a momento, na medida que ele for se revelando para nós. Neste novo ano, eu não te desejo um feliz ano novo. Eu desejo, sim, um novo você, ainda mais feliz. E eu vou te explicar por quê. Se eu desejar para você um feliz ano novo, isso pressupõe que eu estou desejando que todos os acontecimentos do ano se encaixem direitinho com os seus desejos. Mas de onde eu vejo a vida hoje, isso é uma ilusão. Não é assim que a vida acontece. Mas eu posso desejar de todo o meu coração que um novo você, ainda mais capaz, saudável e alegre, exista mesmo diante de qualquer tipo de situação, acontecimento ou adversidade que o ano possa trazer para você. E é por isso que este ano, eu não estou aqui para desejar um feliz ano novo, mas sim para desejar a você um novo você, ainda muito mais feliz. Um ótimo ano para você!